Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Noro de Deus. Noro de Deus. Senhor Jesus. Pobre do teu sangue. Toca no corpo dela, Jesus. Toca no músculo dela. O sangue de Jesus tem poder. Todo mal. Vai saindo agora. Da sua retirada em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder. Queima Jesus. Vai queimando agora o teu sangue. Vai queimar Jesus com o teu sangue. Vai tocando agora Jesus Cristo com o teu sangue. Queima, 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 Jesus. Vai tocando as fêmeas. Vai tocando os ossos. Vai tocando o coração dela. O sangue de Jesus tem poder. Sai da vida dela. Sai agora. Pelo sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Toma posse. Amém irmão. Amém. Aleluia. Amém. Vamos se colocar em pé. Vamos entrar na mensagem. Você que tem a sua Bíblia. Vamos falar com Deus. E deixar com Deus para a cruz. Amém. Através da palavra Santo do Senhor. Salmo 115. 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 Glória a Deus! Glória a Deus! E quem não achou, então aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Salmo 115, verso 1. Então, os que não achou, para adiantar, acompanha, né? A palavra de Deus também fala, só no ouvir, Deus reage, Ele transforma, amém? Então, vamos ler, só para adiantar, amém? Amém! No capítulo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, caro Glória, o amor da Tua dignidade e da humanidade. Amém! Porque virão a nação onde está o meu Deus. Irmãos, vamos pular o verso 13. Abençoará os que teme ao Senhor, tanto pequeno como grande. Amém! Amém! Que pode aceitar. Então, o meu Deus. Glória a Deus! 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 É um versículo conhecido. Eu sei, irmãos, que não é fácil Estar caminhando os caminhos do Senhor Há muitos espinhos Há muitos Barreiras Perseguições E muitas vezes Paramos o meu meio Mas, irmãos, a palavra dele, de Deus Ele é um escudo para aqueles que estão nele Talvez você não tenha força para caminhar Talvez você já orou Já fez o propósito de Deus Mas a louvarinda não está como você quer Porque você é outra Mas continua perseguindo a sua vida Eu quero falar Que isso prova que Deus Ele te ama Satanás não quer que você vence na vida Satanás não quer que você caminhe na presença do Senhor Irmãos Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir E tem pessoas Que há muitos anos São perseguidos pelas invejas Irmãos A inveja corrói os ossos Quantas pessoas que desceram a sua cultura Porque foi pela inveja Tem pessoas que falam Tem pessoas que falam assim Ah, mas eu não acredito Você não acredita Porque ainda não caiu sobre a sua vida Mas quando cai Machuca Dói E você muitas vezes Entra num desespero E muitas vezes Aquelas pessoas Que estavam de duas voltas Tão de sofrer E você apenas Fica sozinho Igreja do Senhor A palavra de Deus Ela fala para nós Seria apenas um Deus Santo Você sabe Porque muitas coisas Acontecem na nossa vida Porque muitas vezes A gente quer Seria dois Deus Um Deus Que tem muito Mas não fala Tem ouvido Mas também Não posso nem ouvir Mas o Deus Que eu sigo O Deus Que nós servimos Ele é vivo E bem da vida Ele é Deus Que cuida da tua família Ele é Deus Que reta o casamento Ele é Deus Que cura as feridas Ele que consola Ele que faz O operar Na sua vida É necessário Que você entrega Por completo A sua vida Ao Senhor Aleluia Porque irmãos Tem muitas pessoas Que apenas Vão para a igreja Eu sigo a Deus Mas ainda Não se entrega Por completo Você pode falar Mas como É porque Você vai A igreja Mas muitas vezes Você não tem deixado Tão bem O mundo Não pode Estar em nós Não possa Estar em mim Eu tenho que Morrer para o mundo Eu tenho que Viver para Deus Porque o nosso Deus É Ele É Ele que vai Entrar com a providência É Ele que vai Chegar Para o caminho Mais difícil Com a aflição Do seu irmão É Deus Observa Na alça da morte Quando a pessoa Está ali Praticamente Sabendo o que vai Descer Ele trama Por esse Deus Ele vai falar Deus Perdoa Meu Deus Me dá mais Uma oportunidade Quantas vezes Pessoas Que chegaram Com o consultor E os médicos Falam Esse aí Não tem mais Giro Esse aí É só um milagre Você sabe Por que o médico Fala só um milagre Porque para eles Não tem mais solução Mas para Deus Tem tudo Onde Deus Assim como Ele fez Aquela transformação Nos ossos secos Ele também faz Na nossa vida Daí você fala Senhor Bastante Eu conheço Uma pessoa Que está Realmente Com câncer E o médico Falou Que não tem mais Vida A medicina Não tem mais Esperança Mas não tem esperança Homem A esperança Em Deus É Ele Que te cria Ele que Tendo o vento Da tua mãe Ele te conhece Ele te A palavra Santa Do Senhor Porque irmãos Tem coisas Que Deus Não vai fazer Você vai pedir Misericórdia Para uma pessoa Que Deus Não vai agir Porque Ele já Deu muita oportunidade Ele já Deu os livramentos Mas essa pessoa Não tem nada Ouvido Aí Deus Muitas vezes Ele permite Aí muitas vezes As pessoas Caminham Fazendo campanha E lá Vai a tragédia Aí você fala Deus Faz o orém Por que desceu A sua procura? Eu quero falar Ninguém conhece O mistério De Deus Tem pessoas Que você orou Que estavam No tráfico Você fez Campanha Mais campanha Mas Deus A levou Você pode Falar assim Mas será Ele foi Sem salvação Irmãos Eu quero Falar A palavra Deus fala Que os primeiros Serão os últimos Os últimos Serão os primeiros Porque muitas vezes Aquela pessoa Desceu a sepultura Mas você É um longe Mas pelo misericórdia De Deus Deus salvou E você fica Com o peito doendo Falando Deus Será Ele foi Sem salvação Talvez Deus Não queria Ele Neste mundo Mas Deus Preferiu A recorrer E muitas Coisas Nós não Vamos entender Irmãos É melhor Não Não Nós Vamos Ter Nós Temos Que andar Conforme Deus E nós Vamos Entender E você Sai Da tua casa Para a gente Daqui Fazendo Campanha E ainda Satanás Usa as pessoas Para falar Contigo Onde Está Teu Deus Você Não É servo De Deus Você Não Vai Naquela Igreja Aleluia Deus E você Ainda Anda Torno E Ferra Eu Quero Falar Igreja Não Dá Não Vim A Satanás Porque Embaixo Desse Céu Deu Propósito E Há Um Tempo Para Todas As Coisas Talvez A vitória Não Chegou Na Sua Mão Mas Eu Creio Na Palavra Santa Do Senhor Que Você Vai Colher O Fruto Que Você Continua Andando Na Presença De Deus Porque O Nosso Deus É O Teu Escudo Nosso Deus Zela E Vela Pela Sua Alma Depois Você Está Aqui Com Coração Aflir Dá Para Você Estar Aqui Pensando Em Algo De Fazer Entrega Nas Mãos De Deus Os Seus Problemas Deus Vai Empolhar Os Teus Problemas Coloca Nas Mãos De Deus Porque Só Ele Pode Fazer Por Você Porque Nós Não adianta Nós Querer Fazer Da Nossa Forma Uma Ignorância Tem Casamento Sendo Destruídos E As Pessoas Acham Que Tudo Tem Certo Ignorância Eu Vou Levar Um Fício Eu Vou Fazer Sim Eu Vou Tomar Um Fio Vou Fazer Aquilo E Vai Dar Tudo Certo E Satanás Só Fica Observando E Pegando Todas Brechas Para Destruir Mais Ainda Mas Quando Você Olha Para O Criador E Deposita Toda Confiança Dele Esperar Com Paciência Você Vai Ver Deus Agir Na Sua Mente Eu Quero Falar Não Adianta Resolver As Coisas Abaixo Da Pancadas Na Ignorância Ontem Os Pais Que Se Levou Pela Ignorância E Seu Filho Praticamente Usado Satanás Tirou Sua Própria Vida Satanás Ele Não Brinca De ser Satanás O Nosso Deus Irmãos Já Deixou Bem Claro Nas Escrituras Ele Vem Para Roubar Os Seus Sonhos Mas O Nosso Deus Também Está Para Estar Restaurando Teus Sonhos Os Teus Sonhos Satanás Não Tem Mais Vez Porque A Partir De Hoje Você Vai Entregar O Compreado A Sua Fé Deus E A Confiança Para Que Deus Cuida Da Tua Família Para Que Deus Célula Em Favou Daquilo Que Você Colocou Nas Vão Deus Não Importa O Tamanho Do Problem Porque O Meu Deus Não Está Perguntando Se O Problem É Grande O Meu Deus Está Querendo Que A Pela Você Confia Nele Deposita Nele A Confiança É Uma Pessoa Que Me Perguntou Dessa Forma Pastor Eu Não Entendo Eu Vou A Igreja Faço Campanha E As Portas Não Se Abrem Para Eu Tenho Uma Amiga Que Ela Trabalha Compra O Que Ela Quer Eu Falei Vamos Entrar Na Palavra Entendo Na Palavra Com Essa Pessoa Que Deus Me Deu E Na Palavra Está Escrita Não Se Veja Daquele Que Está Posterando Que É Ímplio Talvez Aquela Pessoa Não Tem Uma Pessoa Aquela Pessoa Não Tem Uma Vida Com Deus Aquela Pessoa Não Está Preocupado Está Ali Vivendo Uma Vida Santa Mas Ela Está Prosperando O Maco Beio As Pessoas Fazendo A Pocas Estão Prosperando Mas Não É Para Nós Se Invejar Neles Não O Melhor Deus Tem Para Nós E As Pessoas Não Entendem Entrei Na Palavra Para Esta Pessoa Entender Porque Vós Na Hora Do Perigo Na Hora Que O Espírito Da Morte Está Rondando Sua Vida Deus Está Pronto Para Te Suborrer E Aquela Pessoa Que Vida Mesmo Se Olhou Para Ela Está Prosperando A Vida O Está Espírito Da Morte Está Rondando Aquela Vida Muitas Vezes É Sepada Porque A Arme Que Não Dá Fruto É Relançada Fora Então A Igreja do Senhor Não Preocupa Com Os Bentes Matriais Mas Preocupa Com Sua Vida Com Deus A Sua Alma Que Quer Essa A Sua Alma Que Chama Ela Que Pede Socorro A Sua Matéria Não Este Corpo Só quer Valhar Picar Mas A Nossa Alta Cama Com Justiça Porque Ela Que Quer Morar No céu E As Pessoas Não Entende Estão Preocupadas Com Bens Materiais Com Bem Estados Esquecendo Que Esta Alma Ela Está Clamando Pedindo Socorro Porque O Juízo Está Vindo Da Igreja Do Senhor E Muitos Vão Pegar De Surpresa Não É A Míngua Fazer Campanha Não Faça Campanha Mas Também Tem Um Propósito Deus Nós Não Podemos Entrar Em Anos E Saindo Anos Fazendo Campanha E Tem Muitos Falar Mas Eu Não Tenho Força Se Nós Não Esforçar Nós Não Vamos Ter Força Para Ser Amos 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 perece porque não lê antes de ser as pessoas irmãos eles confiam em tudo confiam em tudo que fala mas quando a palavra está falando ele acha que não é verdade ele acha que não é possível o nosso Deus ele quer que nós caminhamos mais porque ele quer salvar os teus filhos ele quer salvar o teu esposo a tua esposa aleluia Deus ele quer restaurar e trazer também para a presença do Senhor para fazer parte da noiva do Cordeiro aleluia porque uma hora esta noiva vai subir você pergunta mais que noiva pastor a noiva é reina do Senhor irmãos não sei todos se pensam mas nós temos que estar preparados vivendo hoje porque o amanhã pertence a Deus porque o amanhã pertence a Deus imagina nós acordar e se Jesus voltar e se nosso cara eu não quero ficar eu também não quero que vós fiquem todos lá mas a palavra de Deus fala que um é deixado e o outro é levado irmãos porque muitos servem a Deus mas muitos estão pegados as coisas uma coisa que eu observo são as friezas as friezas humanas e confiava muito na palavra tendia a palavra agora o homem falou que isso não é pecado o pastor falou que isso não é pecado já não vai mais pela palavra já vai pelo homem irmãos sem medo de errar tem igrejas que o Espírito Santo em Deus já foi retirado Deus não opera mais você pode falar Senhor pastor mas eu vejo tantos milagres Satanás ele transfigura e anjo de luz ele pode até levantar o palarito pois você está crendo que é Deus e Jesus para que você permanece naquele local até a vida de Jesus eu tenho também Satanás não aparece para te assustar de uma igreja Satanás ele vai estar ali te enganando falando que nada vai te levar a condenação você vê coisas ao teu olhar maravilhosos mas a palavra de Deus fala que nos finales tempos surgirão falsos são profetas e Satanás se a vida sob esses locais englanda muitos cabe nós entrar nas escrituras e ver qual alimento que vai te levar ao céu o Espírito Santo continua falando em cada coração pode ouvir o Palavra Jesus se a vida o Senhor se a vida se a vida passar está ali com a sempre grita no Senhor amém Senhor Jesus coloca o Senhor quanto a igreja na tua escala meu Deus meu Pai entra com a providência entra que dança o corpo dá-nos um livramento Senhor, cobre Jesus do teu sangue repreenda agora Senhor, com a liberdade o sangue de Jesus tem poder vai ter uma dor Jesus do teu sangue vai jogando a dor meu Deus, meu Pai, por terra meu Deus, meu Pai dá um grande livramento Senhor está aí o Senhor, a tua igreja salva o Senhor Senhor, os dois são pela mistura se inscreva no prof浪at da mistura se inscreva no canal a sin Kız a fila se inscreva no canal a fila se inscreva no canal Hey!